Um dos atores que o público mais gosta, sem dúvidas, é o Jason Statham. Pois hoje eu trago pra vocês dois filmaços dele, um clássico e outro bem recente pra assistir agora mesmo aqui no YouTube. Meu amigo, minha amiga, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra não perder os próximos filmes e sem mais, bora começar! Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e vamos começar com o mais conhecido deles, um dos melhores filmes da carreira do Jason Statham. Carga Explosiva acompanha Frank Martin, um mercenário que em troca de muita grana aceita transportar cargas pra bandidos que o contratam. E tipo assim, ele pouco se importa em saber o que é que ele tá transportando. Ele aceita absolutamente qualquer coisa, o cara é completamente sistemático com as suas regras pessoais. Como, por exemplo, nunca perguntar ou falar o seu nome pra ninguém. E jamais, em hipótese alguma, realizar uma tarefa se o contratante descumprir algum combinado. Eis que sem nem imaginar, ao aceitar levar a encomenda de um chefão do crime, o Frank acaba de colocar no porta-malas do seu carro uma coisa no mínimo bizarra e que vai, a partir de então, revirar sua vida por completo. E que coisa seria essa? Bom, aí você vai descobrir vendo no filme. E agora, extremamente comprometido por causa dessa carga misteriosa, Frank vai se tornar alvo de algumas pessoas que, vai por mim, você não gostaria de ter como inimigas. Clássico absoluto do cinema de ação, esse aqui foi o primeiro da franquia que depois se tornaria e eu recomendo demais que todo mundo assista. Na sequência, primeiro a gente citou um clássico, né? E agora, vamos falar de um filme novo, lançamento de 2021. Eu me refiro a Infiltrado. E se na dica anterior, ele interpretava um criminoso, agora ele tá do lado da lei. Conhecido apenas como H, um protagonista enigmático, ele arruma emprego numa empresa de carros fortes. E a sua função ali dentro é transportar e proteger quantias enormes de dinheiro. O H é uma completa incógnita pros seus novos colegas. Ninguém ali sabe quem ele é, de onde ele veio, fora que o cara não faz questão nenhuma de tentar socializar com ninguém. Mas vai ser durante um assalto, após tomar uma atitude inesperada, espantando os seus colegas, que os segredos do H começam a vir à tona e as coisas, enfim, vão fazendo sentido. Afinal de contas, quem é aquele homem? É um filme um pouco mais dramático do que os outros da filmografia do ator, com motivações bem mais profundas do que o de costume, mas quando precisa partir pra ação, pode esperar que o filme não deixa a desejar. O link pra você ver os dois filmes completos, eu deixei aí embaixo no primeiro comentário. Pessoal, e aí? Sabem de outros filmes do Jason Statham em boa qualidade pra gente ver aqui no YouTube? Quem souber, por favor, compartilha aí com a gente. Não se esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver.